Pronto, gente. Tô no meu banheiro, tá? E fiz uma makezinha rapidinho. Gente, eu tô super... tô naqueles dias de vermelho, então eu tô super com muita retenção de líquido, então meu rosto tá bem inchado, como vocês podem ver. Eu tô utilizando a iluminação do banheiro mesmo. Acho que dá pra gravar aí tranquilamente. E eu resolvi fazer umas ondas, tá? Eu já finalizei fazendo o cabelo com a raiz lisa, ó. E agora eu vou fazer umas ondas. Agora eu vim fazer umas ondas aqui porque o vídeo é finaliza e fala, né? Então vamos lá. Eu já tô com minha chapinha ligada aqui. Eu vou fazer umas ondas bem rapidinho porque eu tenho que gravar outro vídeo, fazer foto e uma série de coisas. Então eu não utilizo nem prendedor, eu só pego o cabelo e faço sempre abrindo contra o rosto, tá? Sem pausar pra dar só mais um movimento. Não quero cabelo de maís, eu quero só umas leves ondas. Então vou fazendo com o bico da chapinha sempre pra baixo. Eu gosto muito de fazer essas ondas porque dá um volume mais pra... Dá uma... Um volume não, gente. Dá um balanço, tá? Pro cabelo. Bom, vocês viram? Eu fiz acho que em cinco mechas. Cinco, seis mechas e é bem rápido. Vai dar dois minutos que eu tô fazendo com a vida aqui. Um minuto e cinquenta e oito. Praticamente eu já fiz esse lado. Só essa ponta que ela não definiu nada da vida. Então você passa mais uma vez. Desce rápido pra não pegar muita onda. Acho que é isso. Desce que aqui também não pegou. Peraí. Gente, então nós vamos... Estamos entrando numa nova etapa do canal. A etapa sonhada de todo digital influencer, que é ter o seu cantinho real oficial. Seu estúdio, né? E eu tô muito grata a Deus por poder estar vivendo esse momento, sabe? E eu vou gravar pra vocês em breve. Vocês verão tudo. Tudo bonitinho. Aguardem. Gente, olha como é rápido. É muito rápido. Você faz o cabelo rapidinho. Eu adoro fazer ondas com a chapinha, porque dura muito mais o efeito, né? E, gente... Fica bem bonito. E faz bem rapidinho. Com o Babyliss, não dura três dias com o efeito bonito. Vixe, esse aqui cacheou demais. Esse lado tá cacheando demais. Deixa eu abrir enquanto tá quente. Se não, depois do treino quer ficar cacheado. Eu quero mais onda, tá vendo? Quero só mais umas ondas. Porque esse aqui vai ficar umas ondas bem largadona. Esse lado aqui, ó. Tem que refazer essa mecha, porque eu não tô querendo empenhar. E, gente, eu tô muito feliz com essa nova fase do cantinho, meu estúdio, barra salão. Era uma vontade que eu tinha de poder atender as clientes. E há um tempo atrás eu não tinha esse tempo, né, gente? Mas, hoje em dia, eu já consigo fazer isso. Só que só com o horário marcado. Senão, não dá. É muito trabalho. Mexer com o cabelo. Você fica escrava se você não tomar cuidado. Eu não quero isso. Eu quero... Entender algumas pessoas. Até pra trazer conteúdos em cabelos diferentes. Que vocês não pedem muito isso também. Gente, olha aí. Olha aí. Esse é o resultado, tá? Eu nem sei como tá atrás. Mas, agora, você vem com o olhinho pra acalmar esse cabelo. Mas, eu gosto muito desse resultado aqui. Poderia ter subido mais com o movimento dele. Tô achando que eu vou subir mais um pouco. Vai ficar mais leve. Eu vou subir um do lado mais um pouco. Só em poucas mechas. Se não, é em todas. Só pro um do lado descer um pouco mais de cima. Que tá muito só na ponta e deu muito volume. Vai ficar mais proporcional. Tá vendo? Eu subi ele um pouquinho aqui. Em duas mechas já fez o total diferencial. Se não, fica assim o cabelo estranho. Vou subir esse lado também. Gente, essa chapinha aqui, eu recebo muita dúvida sobre ela. Ela é uma chapinha profissional. Que ela é pra ser usada nos alisamentos térmicos. Mas ela, por ter o controle de temperatura, você pode usar no dia a dia também. Porque você controla a temperatura, então não danifica o cabelo. Devido a toda a tecnologia que ela tem embutida também. Então, é uma das melhores chapinhas. A minha tem mais de cinco anos. Tá aí firme e forte. Então, esse é o resultado. Tá? Esse é o resultado. do Arruma e Grava. O que vocês acharam? Eu amei. Tá muito macio o cabelo. Essa franja aí. Tá crescendo. Quero que ela cresça aqui de cantinho. Tá bem estranho. Eu tô estranhando porque faz tempo que eu uso franja. Então, agora eu tô cansada de franja. Vamos aplicar um olhinho. Eu vou aplicar o que eu tenho aqui no meu box mesmo. Que por sinal, são vários produtos. Tem tua e por todos os meus produtos que eu tenho aqui na minha estante e no box. Eu vou usar o que tá aqui. O que tem aqui é o último que tá morrido. Só tem esse pouquinho lá. Esse é da Decastro. Esse era muito maravilhoso. Ele tinha... Ele tem... Tinha. Afinado. Ele tem ômega 3, 6 e 9, gente. Vocês não tem noção. É vida. Por isso que, olha, quase não tem produto. Eu guardei. Porque eu quero até esse restinho aí. Porque o produto mesmo é muito bom. Ele não pesa. Dá muita maciez. E muito brilho pro cabelo. Então, agora eu vou ali produzir bastante conteúdo pra vocês. Hoje eu tenho cinco vídeos já com roteiro pra gravar, tá? E minha jornada vai ser grande. E antes de começar a gravar, eu já vou fazer três fotos. Que eu tenho que fazer lá pro... No meu Instagram. Porque o meu Instagram tá só trabalho há muito tempo. Só resenha de produto. Aliás, de várias marcas. Vocês têm que me seguir lá no Instagram. Arroba Andréa Monteiro 02. Vai rolar até sorteio por lá. Gente, agora que eu tô vendo que a minha câmera tá suja. Por isso que tá embaçado. Vocês acreditam que o vídeo todo tá com a câmera suja? Vocês me perdoam. Eu não vou apagar esse vídeo. Porque não tem como eu regravar tudo isso. Vai secar demais o cabelo. Ó, agora a câmera tá limpa. Me perdoem. Ó, esse é o resultado do cabelo. Arrume e maquia. Vocês viram que foi cinco minutos pra fazer esse cabelo, tá? Eu cortei. Vocês tão vendo que tá bem curtinho. Mas não é só pelas ondas. É pelo corte também. Eu cortei bastante o meu cabelo. E isso porque eu gosto de um cabelo com volume. Tô estranhando essa franja. Tenho que refazer a cor dele. Porque ele tá assim, bem desbontado. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero voltar a gravar mais assim esses vídeos. Mas arrume-se comigo. Bate papo. Porque deixa a gente mais perto. E é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo. Deixe aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até o final. Se você assistiu até aqui, comenta... Cabelo ondulado. Eu vou saber. Deixar um joinha, um coraçãozinho pra vocês. Beijo grande. Muito obrigada. Se inscreve no canal. Deixa um joinha. Compartilhe com as amigas, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.